Rocha, zagueiro do Portimonense que passou a ser bastante especulado no São Paulo. Tudo porque, de um dia para o outro, ele passou a seguir no Instagram o presidente Júlio Cazares, o Muricy Ramalho e a própria conta do São Paulo. Teve um torcedor que se referiu a ele, que se perguntou alguma coisa para ele e a resposta do jogador a essa postagem foi a seguinte, abre aspas, vou dar a minha vida pelo São Paulo. Pronto, foi o suficiente para que esse zagueiro de 27 anos de idade, revelado na base do Flamengo, com passagens pela Desportiva Ferroviária, pelo Grêmio e pela Voto Paranguense, passa a ser bastante especulado no tricolor. Fui checar antes de gravar esse vídeo essa história para saber o que é de verdade. E a minha fonte do Departamento de Futebol do São Paulo respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não tem nada, é coisa do Portimonense, para valorizar seu jogador, fecha aspas. O William Rocha tem contrato até junho de 2023, na atual temporada, 23 jogos, 1 gol, 3 assistências, atleta que tem atuado algumas vezes como capitão. Só para fechar sobre o São Paulo, o tricolor empatou contra o Ituano em casa, com muitas críticas do torcedor. E o Rogério Cine segue sendo bastante contestado pela torcida e agora também por alguns conselheiros.